e aí sim embora cadê você cadê você é que morreu é que morreu aí que adianta em cima né vire a direita vire a direita prepare-se para virar a esquerda na rotatória pegue a segunda saída olha aqui ó olha aqui ó valeu 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 o show hoje vai na contramão eu vou atrás e me ferrou tudo pegar um atalho pega um atalho olha aí de novo e aí tá enganchou enganchou ai meu deus acha que não dá essa aqui é elevada vou dar será que dá essa aqui vamos ver é que eu vou devagarinho a e o que deu deu até que eu to aqui nossa não dá não dá aqui merda Não dá, não. Ixi, atolou aí. Na rotatória, pegue a... Ah, eu queria pra realmente a força aqui. Mantenha-se à direita. Centros Comerciales? Olha que legal esses outdoor. Propaganda, né? Então, olha. Ah, sim. Tá em espanhol? Tá, né? Acho que sim. É, Centros Comerciales. É. Nossa, o que é isso aqui? Um monte de... Um monte de pau aqui. Na rotatória, pegue... Olha isso. É uma escultura. Mantenha-se à direita. Oi. Ó, a direita aqui. A direita, a direita. Continue à direita. E depois pegue a saída. Escultura Espanhola. Nossa, eu ia falar 1.500 KM. É, tá bom. É... Quase é dar... volta. A Barça. Muito bom daqui. Não, esse é de esquerda. Oi, colaguinha! Vocês usam drogas? Ainda não. Não tem uma cidade ainda. O que? Não entendi nada. Não entendi também. Cadê vocês? Estamos vindo. Não entendi. O que é isso? Vamos embora. Vamos embora? Ou não? Não, acho que não, hein? Acho que não. Vocês tem que falar que tudo é essa droga aí, gente. Ah, acho que essa queda boa. Passa a receita depois pra nós. Deixa o peito. Não, não. Isso aqui é a cadeira pra nossa nossa, não. Isso aqui é a cadeira, então. Isso aqui é a cadeira pra nossa nossa, não. Vocês estão fazendo convoy aí? Não, estão passeando. Manda parar. E depois que a receita, ahn... Não, não, não. Então faz um bom efeito? Não, não. Sim senhor, sim senhor. Boa noite, tio. Tem as DLC... Portugal e Espanha? Tenho nada, depois eu vou... Eu vou catar ela. É DLC Iberia. É de graça? Não, é 44 reais eu acho. Deixar quieto, tem que ir. Ah, que pena. Preciso que você ia comprar e chegar aí com a gente. Aquele prédio existe de verdade, né? Do lado direito. Boa, aí pesa, hein? Qual o prédio? É o que tem um buraco no meio. Ah... Não vai entrar não, Dani. Não, não! Vou ficar forte então, com meu carinhão. Tá lavando. É... Vou entrar, hein? Pode? Vai. Vai! Vamos nascer, sim. Não vamos lá. Foi aí, vamos lá. Vamos lá. Viver, viver. Viver. Viver, viver. Bye, vai! Vou pegar aí... O que é isso? Esse negócio do corpo, pra ficar parecendo isso Eu nem vi que era o... O Gil? O que é? Posso ser você? Ah não Eita Porcaria Travou? A porcaria do PC entrou na verdade 25% Ihhh É, tá dando uma... uma largada de leve aqui Eu vou te ver no final Eu vou te ver no final Um... O que é isso? É isso? É isso? Mantenha-se à esquerda Direita É a direita, estou passando aqui Ih, já era, já era Tombo Tombo Ih, deu 100% Não dá não Tombei também Tombo? Tombei e me estombei, cara Ih, aí destombou Mas estragou? Deu 24% Ah, então ainda dá para andar Tchau 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 Opa, saí aqui, é outra, é outra, é outra, é outra, é outra, é outra, eu entrei errado Na rotatória, pegue a primeira a sair, ó, tem uma vista panorâmica aqui, aí eu já vi, aí eu já vi, ó, quase capotou Quase capotou, capotou, mas não capotou Vem ao ferro, volte, esqueça isso, eu encontro uma nova rota Nossa, quanto tempo que eu não passo aqui Já estou na Itália Ó, deu uma conquista aqui, hein O grande guia turístico, dessa panorâmica que eu vi aqui Ah, eu vi todas as panorâmicas do Iberia Você já tem? Sim Caracas Meu mapa está 75% Quanto? 75%, quase 76% Ó, bastante Uau Ah, que mais falta aqui é na Inglaterra, eu gosto da Inglaterra, odeio Inglaterra Ah, eu também Ah, gosto da mão contrária, né Nossa, muito chato É E aí também tem um pouquinho da Itália que eu não tenho É A Inglaterra também é chato a cidade lá, é muita estrada, não tem nada de diferente É porque é o maior padrão, né É É Se for velho feia, ia ser mais legal É muito chato lá Nossa, 25 horas na balsa Um dia e uma hora Olha, bonito, hein Oi? Ah, não, não deu tempo Eu ia tirar uma foto aqui da Panoramica que viu, aí saiu tudo Panoramica que viu Prepare-se para virar à direita Vire à direita Chegamos já Chegamos Itália Mamma mia Uma mama ali na Uma pizza, como uma lasanha Uma mama lá na sacada Uma carola Uma carola Olha que massa, palavra bonita Pra caramba É Será que é assim na Pessoalmente Na Na vida real É, né Deve ser assim, né Recalculando a rota Você viu na varanda Tem até uns varal de De chão É, então eu posso dizer Que eu já fui peitária Já posso dizer Tirar uma foto aqui É É É É Estou na Itália Está em Palermo Prepare-se para virar à esquerda Vire à esquerda E depois vire à direita Vire à direita Vire à esquerda Vamos para abastecer Cadê o Obscure que ele entra hoje? Eu acho que de fim de semana o Opsco trabalha, né? É. Eu acho que ele não entra não. Entendi. Faz um bico, né? De sexta, sábado, parece, não é? É sexta, sábado... É, acho que domingo também ele estava, mas depois não sei. É. Continue a dirigir e depois vire à direita. Vire à direita. Vire à esquerda. Colico. Está assinando Colico. Colico. Prepare-se para virar à direita. Será que é um bico esse direito? Ah, aqui fala que é água. Vire à direita. Ah, é água engarraçada. É. O que o cara está falando aí? Olha o outro, caramba. Olha o outro, caramba. É positivo. É, coitado. Ele não usou a voz especial. O outro não respondeu ou foi então? É, o outro... O outro não respondeu, né? Ah, respondi para ele. Adirei. É. Nem sei o que falou. Nem ouvi. Acabamos. Ele falou que travou. Ah, tá. Ah, então, positinho. Positinho. Onde você vai, Daddy? É, eu errei. É, estou vendo que você errou. Isso foi até o X, né? Até o X da questão. Fiquei rindo do Gil aí. Foi até o final da... Foi até o final da rua. Da rua. A rota na rua. Será que é bom fechar e abrir de novo? Eu acho. Vou jogar mais um? Tem. Acho que é melhor, né? A saideira. A saideira? É. Depois eu vou voltar. Vocês voltam ou não mais? Não. Depois não. Ah, eu também acho que não. Não? Eu vou ter que ir na casa da namorada. Putz. Eu vou tocar de caminhão. É, eu também vou. Qual que você vai pegar agora? Eu vou pegar a namorada não. Vou pegar uma Scania. Scania? Ah, eu vou pegar um boro um pouco. Ih! Fechei sem querer a bagaça. Uma fechou sozinha. Ah, não. Não. Caramba. 1.700. Garrolina. Enchi o tanque. Hã? 1.700. Deus do... Ô, louco. Já pensou em... Nosso... Nosso dinheirinho real. Quanto que ia dar? Nossa, ia dar... Uns... Oito, nove. Não. Uns oito milha não, acho. Tá sete, né? Mais ouro. Tá seis? Sete, acho, né? Mais... Mais dez mil. É. Caramba. Não dá pro nosso bolso não, hein? Só pra pagar os combustíveis aí, não. Imagina comprar o caminhão, então. É. Culpa do Lula. PT. É. Não dá mesmo. Pegar meus cânia de volta. Pô, deu alguma pânico. Peraí que eu vou reiniciar. Ué. Hum, agora foi. Calor da peste, mano. Calor? É que... O... O... A janela tá fechada. Hum. Tchau.